Pessoal da caminhada, como é chegar aqui para trás. Passando o pessoal do BKT, agradecemos que foste junto aqui ao lado do Secretariado para coisas do pessoal do BKT assim a viagem. e logo de seguida iremos dar início com o aquecimento, com a falta da caminhada, uma aula do ginásio de Marial. Aproveitamos a primeira página de cera das nossas producentes oficiais. Playlife, McDonald's, oficina de ordenado, voto a três tempos, pisaria picado. Playlife, McDonald's, oficina de ordenado, voto a três tempos, pisaria picado. Playlife, McDonald's, oficina? Playlife, McDonald's, oficina. Playlife, McDonald's, oficina, de ordenado, voto a trinidad, Seis in a warm-up. Playlife, McDonald's, oficina, de ordenado, voto a dois, Puto a lanchoe, de ordenado, voto a dois, O que é isso? 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 O que é isso?